O resultado que não queríamos, jogámos bem, não tivemos muitas oportunidades de golos, mas tivemos duas ou três que poderiam fazer o golo, não fizemos, e o erro do hábito permitiu que nós perdêssemos uma partida no 0, mas é trabalhar para a próxima partida. Eu acho que não gostei desse resultado, porque tivemos uma boa aprovação hoje. Foi um bom jogo, foi um bom jogo, nós não fizemos muitas oportunidades do antigo, como nós fizemos. Nós fizemos duas ou três fases, mas o antigo fez um antigo, sem um louco para o direito. E, de repente, foi um resultado que nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer isso. Sim, é difícil, é mais difícil porque me fica ganando 1-0 e na próxima partida eu vou ganhar em casa e temos que estar melhor do que dessa partida para poder vencer com o gol, o importante é com o gol dentro de casa mas vai ser uma partida difícil para uma boa equipe eu acho que é muito difícil eu acho que é uma pessoa que tem um pouco na relação mas eu acho que temos certeza que a gente tem um pouco de equipe e temos as dificuldades disso como é que você precisaria de sports? É um pouco de procentagem, mas temos a consciência que podemos ganhar Não, não, não. A verdade, eu não fiz o que eu fiz hoje. E o que eu fiz hoje, eu fiz muito melhor. E eu fiz muito o que eu fiz. Mas, eu fiz um pouco, eu fiz um pouco porcentagem, mas também um pouco porcentagem para o que eu fiz. Nós temos poucas possibilidades, eu acho, depois do nosso jogo, mas não é tão poucas para para o jogo aqui. Eu acredito que, e hoje, nós já vimos que podemos clicar em lugares, podemos fazer oportunidades, e eu acredito que temos poucas possibilidades, para criar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí